Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro. Ontem eu fiz uma live, eu faço live aqui no canal às segundas, quartas e sextas, das 21h às 22h. Bom, eu fiz uma live e reitero, eu ratifico, não ratifico, eu ratifico o que eu disse. Eu desafio ao seu Alexandre de Moraes, ao seu Flávio Dino e a todo e qualquer esquerdista pela internet apresentaram um único vídeo feito, como exemplo, pela Bárbara do canal Te Atualizei, que ela fez fake news. Ela foi acusada pelo seu Alexandre de Moraes, teve a sua conta desmonetizada, seu canal é encerrado e eles não apresentaram uma única prova. Ela já deu vários testemunhos disso, inclusive lá no próprio Senado, que ela foi convidada, os próprios advogados dela não têm, não sei se já tiveram agora, não têm acesso aos processos legais do qual ela está sendo acusada. Isso é só um exemplo. Tiveram muitos outros canais, empresas grandes aí, que também sofreram esse mesmo tipo de perseguição e de censura pelo seu Alexandre de Moraes. Na minha percepção, o senhor Alexandre de Moraes, como eu já disse, ele tem duas funções. Uma, a de calar toda a oposição, seja ela de políticos ou do povo, nas redes sociais. E duas, fazer com que tudo que chegue às mãos dele, que dependa da aprovação dele para a esquerda, passe. O professor Flávio Dino, idem, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, nós estamos vivendo um momento de censura. Logo, logo, esse meu vídeo, todas as outras pessoas que estão denunciando a censura que a esquerda está fazendo, com a desculpa de combater a fake news e utilizando os jovens aparecendo aí, é tudo furada. Gente, eu sou cristão e eu creio que tudo isso está caminhando para o controle das redes sociais. Eu sempre me perguntei, eu tive um site chamado Breve Jesus Cristo e Voltará durante 14 anos. Eu encerrei em 2016, quando eu criei esse canal. E eu sempre me perguntei, poxa, as pessoas, qualquer pessoa, até mesmo os ateus, vão saber identificar quando o anticristo surgir, a marca da besta surgir. Na internet, vai todo mundo falar. Grande engano, na mesma parte, né? Hoje eu sei que as redes sociais justamente estão sendo controladas para que isso não aconteça. Você tem direito a pensar, tem direito a ter opinião, só não vai ter direito a se manifestar publicamente. É isso que nós estamos vendo. As leis do nosso país, eu já falei em vários vídeos, são interpretativas. E essas leis que estão criando para a fake news é a mesma coisa. Quem decide o que é fake news e quem não é? Eu tive um vídeo do doutor José Augusto Nasser, que está em dois sites do governo, que foi um debate público. Eu peguei só a parte do doutor e coloquei no meu canal. Bom, bom, até o momento em que o YouTube freou, removeu o vídeo e me acusou de produção de fake news e ele me puniu por sete dias sem poder eu produzir, colocar nenhum vídeo. E eu argumentei. Aqui, ó. Desculpa a expressão chula. O YouTube, a plataforma do YouTube e todas as outras estão cagando e andando para os produtores de conteúdo. Ah, mas aqueles que botam pornografia e outras coisas, esse aí é legal. Esse aí eles dão apoio. Infelizmente, essa situação não precisa de muito esforço. Não precisa de muito esforço para eles removerem. E eles vão transformar. Prestem atenção nisso. É o que está registrado em Apocalipse 13. Eles vão transformar. Já está sendo feito isso, né? Eles vão transformar a população civil em polícias. A população vira polícia agora. Não, esse vídeo aqui é fake news. Remove, remove. É esse o poder que vai ser dado. Então, você não vai ter direito, como eu já disse, você tem direito a discordar. Você tem direito, sabe, a ter opinião completamente diferente. Por exemplo, sobre as urnas. Houve ou não houve fraude. Você tem direito. Mas você não vai ter direito de dizer isso publicamente. É para onde estamos caminhando. Isso é censura. Eles estão dizendo que não é censura. É censura assim. Como eu já disse, esse vídeo e todos os outros logo logo serão removidos pelo andar da carruagem. Pelo andar da carruagem serão removidos. Nós estamos sendo proibidos de manifestar nossas opiniões, principalmente opiniões contrárias ao governo da esquerda. Deus te abençoe e lembre-se, se você é cristão, esteja orando. Nós temos um grande poder nas nossas mãos, que é as nossas orações. Vamos orar para que se cumpra a palavra que disse. E o povo que chama pelo meu nome. Orar, se arrepender dos seus pecados. Eu virei. Eu virei as suas orações. Virei e sararei a terra. Temos que crer. Eu estou orando, como eu já disse, para que Juízes, capítulo 7, versículo 22, se cumpra em nossos dias. Ou seja, que a esquerda se autodestrua a si mesma, porque eles são de natureza, eles têm a mesma natureza que o diabo. O diabo, o que é que diz a Bíblia? Vem para matar, roubar e destruir. Deus te abençoe.